E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Demônio do Nerd de volta na área já iniciando o 23º episódio de Call of Duty Warzone Galera, tamo de volta a filme forte, vamo lá detonar dinheiro de saque hoje, vamo arrebentar a boca do balão Vamo aí saquear, juntar o máximo possível de dinheiro nesse jogaço aí Cara, esse jogo é muito louco, mano, eu tô adorando jogar com a fudeira em modo saque, modo batalha no ar, mas enfim Galera, você que chegou no canal do Demônio do Nerd por meio do Google Adioso, Google Ad Seja bem-vindo ao nosso canal, isso mesmo, estou usando o programa do Google Adioso pra divulgar o canal, fazer cada vez mais crescer Pra só conhecer o nosso conteúdo que é bom demais e a gente detonar junto Então se você já gostou do nosso conteúdo do nosso canal, já peço, já deixa aquele like Obrigado, meu canal Tocanandona Se inscreve no nosso canal, por favor, se inscreve agora aí É muito importante também, se inscreve no nosso canal, deixa o like Ativa aqui embaixo que é sininho Valeu galera, ativo, se não está se não perder nenhum vídeo do nosso canal E tá sempre por Deus, tudo está rolando no mundo dos games Partiu, let's go! Aguardando pra mobilização, é melhor se acessar 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 Preparação terminada, agora você mobiliza para o Warzone. Warzone, vambora hein galera. Aquecimento eu acho necessário, sabe? Acho legal sim que a gente já entra essa partida mano. Vamos lá hein. Saque, dinheiro pode ser assegurado através de contratos, milhagem e almas. Lá um ponto para sua equipe, você vai liderar ele. Ah é? Ah, a gente está no... Nossa mano, aqui é muito bom. A fase dan do 0.07, a famosa fase dan do 0.07. Caraca mano, a primeira vez que eu estou passando por aqui mano. Que louco. Vamos entrar no complexo industrial aqui. Eu dirijo. Um, vamos entrar no ar. Um, vamos entrar. Um... Deve ser lá em cima, mano. Salve inimigo ao caminho. Uma casa... Tem mais andares. Ah, tava de porto. Pra cá onde eu ia vir. Uma mania horrível de querer entrar pela janela. Tchau. 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 Ah, tem uma estação de compra. Beleza. Vamos pegar a estação de compra e já mandar o dinheiro. Tchau. 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 Vamos lá. Pega aqui Da mano Soldado inimigo ao caminho Soldado inimigo Soldado inimigo Soldado inimigo Soldado inimigo Soldado inimigo Soldado inimigo Vamos lá. Vamos lá, preciso comprar mais um balão, depois que está o dinheiro. Beleza, tiro depositado. Ah, eu não vi ele, mano. Eu vi, mas... Caraca, mano. Ainda bem que eu estava com dinheiro, mano. Não adianta, eu já tinha todo o dinheiro, mano. Cuidado, o distribuidor tem dinheiro. Nem sei onde é que eu desci, mas tudo bem, vamos lá. Não adianta, não adianta, não adianta. 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 Meu, cadê o dinheiro? Não adianta, não adianta, não adianta, não adianta. Não adianta, não adianta, não adianta. Não adianta, não adianta, não adianta. Tá, já vi essa casa. Já vi aquela lá. Não adianta. Não adianta, não adianta. Não adianta. Não adianta. Não adianta, não adianta. 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 Vamos lá. 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 Seguido. Vou pegar o carro para um lugar onde eu possa. Nossa senhora! Nossa, até que tem um balão! Ah, aqui! O que é o dinheiro? Boa, cadute! O Stihl chegando na área, olho no céu! E o Tihl está chegando na área, olho no céu! Super-ataque! Quinta aí, Tihl! Tô atirando em mim! Tô atirando em mim! Tô atirando em mim! Caralho, mano, 16 mil, pelo menos eu não perdi aquele dinheiro que estava comigo, mano. Corrocação, mano, o negócio lá de dinheiro, aperta pra cima, lá, totalmente pro outro lado. E aí 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 Ae, missão completada Olha, 414.000 Até que não foi mal 414.000 Caraca, mas jogou bem A partida foi muito boa Não foi, caraca, maravilha Conseguiu Olha, fiquei em primeiro lugar na minha equipe Caraca, eu juntei 346.000 Caraca, mano, aí sim Enfim, pessoal, vou ficando por aqui Chegamos à conclusão Do 23º episódio De Café do Warzone Enfim, não conseguimos fazer um milhão Mas conseguimos, graças a Deus Ficar em primeiro lugar na partida Isso é muito bom Então, galera, daqui a pouco a gente está de volta A gente está dando início ao próximo episódio E até o próximo episódio Valeu, abraço, faixa, me deu Tchau